Olá pessoal que acompanha o blog do Matheus Silva, estamos aqui na cobertura da inauguração do segundo galpão industrial aqui do município de Brejo Santo, onde funciona a Dili Sports, o governador Camilo Santana, juntamente com o deputado estadual Guilherme Landim, deputado federal André Figueiredo, vários deputados, lideranças, vereadores, prefeitos da região. O governador já anunciou também o terceiro galpão, mais geração de emprego aqui para a nossa região. E vocês vão conferir agora algumas entrevistas com o governador Camilo Santana, com o deputado estadual Guilherme Landim, também com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão. Confira agora essa cobertura aqui no blog do Matheus Silva. Governador Camilo, como o Ceará tem conseguido continuar com todos esses investimentos, apesar de todas as dificuldades que o país enfrenta, tendo em vista também passamos ainda e estamos nessa pandemia? Eu sempre tenho dito que é trabalhando com boa equipe, com foco, com determinação. O Ceará tem sido, nos outros seis anos seguidos, o Estado com o maior volume de investimento público. E a grande preocupação disso é que quando você faz investimento, você gera emprego para as pessoas. Além de entregar os serviços, como entregar uma estrada nova, como entregar um galpão como esse, como entregar um centro de educação, escola, você gera emprego para as pessoas. Então, no Nordeste Brasileiro, um dos que mais geram oportunidade de movimento da economia é o poder público. Então, quanto maior a nossa capacidade de investir, mais entregas e maior número de empregos a gente gera. Porque quando vem, por exemplo, uma construção de um galpão como esse, além de você empregar os trabalhadores diretamente, você tem os fornecedores, você tem o comércio que movimenta, você tem o salário dos trabalhadores que gastam no município. Então, isso é importante para a movimentação da economia. Qual a expectativa do governador para 2022? Olha, a expectativa é que a gente possa, primeiro, superar essa pandemia de uma vez. As pessoas querem, com ansiedade muito grande, voltar ao normal, às grandes festas, tirar a máscara, enfim. Mas precisamos ter muita cautela ainda agora, principalmente com essa nova variante que surgiu na África. Mas, graças a Deus, está tudo bem aqui no estado de Ceará. Mas, primeiro, continuar a vacinação, superar essa pandemia, gerar emprego para as pessoas e continuar o volume de investimentos que o estado tem conseguido fazer. Guilherme, mais um investimento aqui para Brejo Santo e para a região do Cariri. Guilherme, momentos de crise e o município, o governo do estado, segue com esses investimentos. Como o Ceará tem conseguido? Eu perguntei agora ao governador, como é que o Ceará consegue continuar esses grandes investimentos, Guilherme? Com muito planejamento, com muita organização e vontade de fazer. É o estado que mais investe proporcionalmente no Brasil há vários anos. E o governador tem feito isso com muita vontade de gerar emprego e renda, de melhorar a infraestrutura. E aqui nós vemos isso. Dobramos a quantidade de empregos durante a pandemia e fazendo isso para toda a região. Nós temos funcionários aqui de sete municípios da nossa região. Estamos ampliando agora para Porteiras, com dois galpões. Lá logo, logo terão cerca de 300 a 400 pessoas trabalhando. E isso vai se ampliar para outros municípios. E aqui também, com a terceira etapa, que vai agora anunciada pelo governador, autorizada, nós vamos poder gerar mais mil empregos aqui também na Dili, Brejo Santo. Então, dia de festa, de muita alegria, de muitos anúncios, novas obras e muita coisa boa que virá, se Deus quiser. Bem, em verdade, é um prazer estar participando aí desses seus passos, desse seu programa. E dizer da importância que tem de o governo do estado do Ceará estar tendo a sensibilidade de interiorizar as suas ações, levando emprego, criando oportunidades, gerando emprego, renda para as pessoas, na medida que fazem o investimento numa fábrica como essa aqui, com mais de R$ 16 milhões nas suas duas primeiras etapas. Nessa última etapa que foi aprovada agora, mais R$ 8 milhões. Ou seja, serão aproximadamente R$ 26 milhões. Na realidade, as primeiras e as segundas etapas foram R$ 18 milhões, com mais R$ 8 milhões da R$ 26 milhões. Além disso, investindo em outros segmentos, como estradas, pavimentando estradas, restaurando, duplicando, implantando o centro de educação infantil, enfim, fazendo tudo isso com compromisso com a população cearense. Isso é que é o mais importante. Falando agora sobre política, Evandro Leitão, um dos nomes aí do PDT cotado para o governo do estado. Como Evandro Leitão avalia essa possibilidade? Primeiro, eu fico muito feliz de estar tendo essa lembrança. Segundo, eu acho que o momento é de nós trabalharmos. Trabalharmos, porque isso, essa decisão sobre qualquer questão de nome, de quem vai ser candidato, de candidatura, será decidida apenas lá para junho, julho do próximo ano. Porém, eu fico feliz e meu nome está sendo lembrado aí pelos nossos amigos, por aqueles que nos conhecem.